A equipe Motos da Polícia Militar de Rolândia realizou uma grande apreensão de entorpecentes na noite desta terça-feira no Jardim das Américas em Rolândia. O suspeito identificado como João Vitor Ferreira foi preso na rua Uruguai. Após denúncias anônimas foram encontrados com o jovem 30 pedras de craque e em uma construção foram localizadas mais 150 pedras, totalizando 180 pedras do entorpecente. Os policiais receberam algumas denúncias de que havia tráfico de drogas ali na região do São Fernando, Jardim das Américas e então estavam realizando patrulhamento pela região. Quando eles avistaram um rapaz saindo de uma construção aparentemente ali abandonada. Eles realizaram a sua abordagem e conseguiram localizar com ele 30 pedras de craque. Esse rapaz aí de 18 anos de idade, ao ser indagado, ele acabou assumindo a posse do entorpecente e quando os policiais foram até a construção de onde ele saiu, conseguiram localizar mais 150 pedras de craque. Bom, tenente, quando ele foi questionado sobre a origem dessa droga ou queria ser realizado com ela, o que ele disse à polícia? Bom, ele não prestou muitas informações, apenas esclareceu que realmente era de sua propriedade aquele entorpecente que iria realizar realmente o comércio das drogas. Após vendida, a droga poderia render aproximadamente R$ 1.800 aos traficantes. O jovem de 18 anos tem passagens pela polícia e já foi abordado diversas vezes pelas mesmas denúncias. Sim, ele já era conhecido meio policial, inclusive tem alguns boletins de ocorrência anteriores à data de ontem. Como que foi dada procedência a essa situação, visto que 180 pedras de craque, uma apreensão bastante grande aqui no nosso município, um prejuízo bastante grande também para os traficantes. Com certeza, foi um excelente trabalho da polícia militar, conseguiu tirar todo esse entorpecente, com certeza a carretaria em uma grande quantia monetária para o tráfico de drogas. E após constatada a situação, o rapaz, juntamente com todo esse entorpecente, foi encaminhado para a delegacia para ser autuado e demais procedimentos que a Bivisa ao caso. O rapaz foi encaminhado até a 29ª delegacia de Rolândia e permanece à disposição da justiça. Ele foi autuado por tráfico de drogas.